Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou testar mais truques de maquiagem lá no TikTok E aqui no canal já tem alguns vídeos testando truques de maquiagem lá no TikTok, né? Então eu tô fazendo acho que a parte 3 ou a parte 2 E eu já preparei minha pele, eu só passei um hidratante e uma base E corrigi minhas sobrancelhas, né? Pra adiantar o vídeo Então vamos lá gente, vamos começar Mas antes de começar, deixa o like no vídeo aí gente Deixa o like aí no vídeo pra me ajudar E se inscreve no canal, quem tá chegando aí, se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá E o primeiro truque é afinar o nariz com uma pinça, né? Eu vou usar essa pinça aqui de colocar cílios porque eu não tenho pinça de sobrancelha, né? Então vamos lá gente, eu vou primeiro passar um corretivo aqui no pincel Corretivo líquido aqui no pincel Ó No pincel E eu vou colocar no nariz Deixa eu ver se tudo vai dar certo, gente Será que vai dar certo? E aí Será que isso aqui dá? É assim, né? Eu acho que é assim, né gente? Eu acho Vou passar aqui Hum, já comecei a fazer merda aqui, peraí Gente, tô sem óculos, é complicado fazer isso Porque eu tô sem óculos, né? Aí Ai gente Ai gente, eu sou muito ruim em fazer truques de maquiagem Não deu muito certo aqui Não deu muito certo com essa pinça não, gente Eu vou esfumar aqui Vou esfumar Vai ver se vai dar certo Tá tudo errado aqui, tá tudo errado Nariz Nariz torto, nariz totalmente torto Vou corrigir isso aqui Vou primeiro passar um corretivo aqui Que eu nem passei corretivo, gente Vou passar um pouquinho de corretivo aqui Eu tô usando agora sim, gente Pra Passar corretivo E é lá do TikTok que eu vi Tá dando certo Tô gostando Deixa eu espalhar aqui com a esponjinha E eu passei um contorno em pó Porque eu esqueci de fazer contorno, né? Então só passei um contorno em pó aqui E pronto, né? Eu vou dar uma selada nesse corretivo Nessas coisas Pra Adiantar, né? Cadê? Cadê o pózinho? Fica no pózinho aqui da Clear Boy Tá acabando, está no fim Só tem um pouquinho Dá uma seladinha aqui Deixa eu tirar o excesso do pó E agora eu vou testar um truque Que eu queria muito fazer Que é fazer a sombra, né? Com papel, gente Um papel ou papel higiênico Vou usar um papel toalha E eu vou usar essa paletinha aqui, gente Essa paletinha aqui pra fazer, né? Então vamos começar Eu vou cortar primeiro esse papel Ao meio Dar uma amassadinha, né? Dar uma amassada nele Ai, gente Será que isso vai dar certo? E eu vou primeiro começar com o roxo Deixa eu passar aqui no papel Ficou assim o papelzinho E vamos lá, gente Vamos ver se vai dar certo Ó, já comecei cagando aqui, ó Mas eu acho que tá certo Acho que é assim E agora eu vou passar o azul, né? O azul Deixa eu pegar aqui O azul Azul Deixa eu pegar outro papelzinho Ai, gente Não tá ficando legal, não Ai, será que é assim mesmo? E agora eu vou usar esse verde Meio amarelo, né? Não sei, gente Se é verde ou se é amarelo Eu até tenho essa mesma cor aqui Vou passar ela Pra ver se vai dar certo Aqui no cantinho, ó Ai, gente Ficou legal Até que ficou bom Ficou bom Ficou ruim, não Deixa eu só Consertar um pouquinho Esse azul aqui Ó, ficou legal Até que tá ficando legal, gente Tô gostando E vou fazer agora Outro lado, né? Vou começar Pelo vermelho Vou usar um vermelho Aqui, gente Vou usar agora Um laranja Ela usou dois tonalidades De laranja Vou usar esse aqui É bem parecido, né? Bem parecido E mais um Mais um laranja Mais um tom de laranja É, eu acho que é isso, gente E vou tirar agora O excesso Que tá aqui Caído, ó Tirar esse excesso Aqui, ó E agora Eu já frenei a pele, né? Devia ter selado depois Que burra, gente Calma Que eu vou ajeitar E ficou assim, gente Agora eu vou terminar De fazer o olho, né? Eu vou fazer um delineado Bem simplesinho Eu tô sem delineador, né? Então eu vou usar Uma sombra líquida Essa sombra aqui Da Max Love Essa sombra líquida aqui Vou fazer um delineado Bem simplesinho Vou passar uma máscara De cílios agora Eu acho que vou colocar Cílios festiços Não sei, gente Tá tão bonito assim No vídeo Eu acho que ela não colocou Cílios festiços Acho que eu vou ficar Só com a máscara mesmo Eu já terminei o olho Eu só passei a máscara De cílios E fiz o delineado, né? E vamos para o último truque, gente Eu vou ter que colocar Esse papel aqui em cima Né? E passar o batom Por cima Ai, gente Acho que não vai dar certo, não Vamos ver, gente Vou testar aqui Colocar aqui Vou tirar, gente Vou tirar Não funcionou Gastei batom à toa, gente Cadê? Ficou só um negocinho aqui, ó Ficou só isso, gente Ficou assim, gente Não saiu nada, praticamente Eu acho que eu tinha que colocar Um pó por cima Alguma coisa assim Porque eu tô gravando Sem olhar o vídeo Então eu tenho que me lembrar, né? Tenho que lembrar Ficou assim, gente Colou só uma corzinha Eu espalhei com o dedo aqui ainda Pra ver esse pigmento Ficou assim Gastei produto à toa aqui, gente Minha boca E ficou assim a maquiagem completa E eu gostei muito, gente Gostei muito Olha só como ficou bonita essa sombra Vai ser iluminador, né? Eu falo que vou passar pouquinho Mas eu acabo passando muito Eu amo iluminador, gente Amo iluminador E esse rosinha que ficou na boca Também ficou bonitinho Eu adoro, gente Ficou muito lindo Olha só, gente Ai, tô amando Ai, gente Eu amei, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí no vídeo Pra me ajudar E se inscreve no canal, tá bom, gente? E não se esquece De se inscrever no canal E me sigam no Instagram também, tá bom? E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau